O beat é sujo, tem o que ser cruel E agora sangue frio, assassino um fael Fael do Catarina, não ogito, solta pipa É fael do Santa Catarina Um bico no teu rabo, tu vai pra Floripa É desse jeito, eu sou ligeiro Você não vai pra Camburi E o Santa no colo do Beto Carreiro É desse jeito, o Biru vira aqui, te dá uma peia Beto Carreiros, ele de cavalo e chicoteia Já era pra você acelerar a válvula de arranque E agora você padece amigo aqui no tanque Porque parceiro, a rima que teu fio te aproxima A batalha é do tanque, aqui eu te taco pra cima E nessa vida o teu ciclo se encerra Essa é a batalha do tanque, hoje você morre nessa guerra Porque parceiro, tua rima é só bala Eu sou sniper de elite, tu é um 22, aqui quer sem bala E agora meu amigo, pra você já tá julgado Não consegue me fazer frente em verso improvisado Não é Santa Catarina, é Jardim Catarina Não tem pudor Só cuidado pra não se espetar nessa flor Porque o jardim é perigoso e cê não vai colher Porque você nem desenvolveu mandando o seu proceder Cê é o viro, viro, eu tô tranquilo Eu paro e assimilo agora Vagabundo sabe que no estilo eu viro Você é viro, viro, eu te jogo em lol Não fica em coma, você não ganhou Nem toca cola competindo com o Maradona Sabe que você não ganhou? Cê sabe vagabundo que de você não vou ter pudor Olha só vagabundo, tem pra ninguém Eu vou explodir tua cara, tua casa E um museu de fixadão, você é igual Sua barba cê tá parecendo até Cê sabe que depois dessa rima cê não fica de pé Aí, escuta esse papo do freestyleiro Sou 22 enferrujado, o que conta é o pistoleiro Então pega 100% cê nem tenta Cê vai tentar bater de frente Mas com a minha rima cê não aguenta Aí, na moral você não calha Eu tenho colete e a prova de bala Contra MC com falsa fala Não, pera, o beat é sujo Realmente, sujo pra caralho Sua geração não foi boa Precisou Cid fazer um trabalho Pra melhorar seu lado pra sua casa Porque cê sabe que você tentou Não botou a rima em brasa Tá suave, eu não fui Mas tô tranquilo, eu fiquei Mas eu aplaudi o sucesso do cara Tipo um rei Tá ligado vagabundo Salve pro meu sobrinho Caleb Eu aplaudi o cara Tipo um rei E você ficou na plebe Porque cê não conseguiu Nem acompanhar o seu dom Cê tentou fazer suprestyle Mas cê não manteve a composição Você é o birubira Eu paro, não piro, suspiro, não giro Mandando flipar Somente travada, meu mano Não acompanha minha levada, mano Tá ligado vagabundo aqui no sapatinho Pra aparência dada Eu tive que usar o lancinho Eu não entendi Cê tentando dar poçadinha Tranquilão Cê botou a mão no queixo E sumiu a mão Satisfação Vira o beat Massimo respeito Falando Tá ligado Esse beat demora pra entrar Dá pra pensar E várias respostas Tá ligado O bagulho tá goleiro Eu vou começar agora Tipo assim Eu fico com a plebe A plebe é a rataria Eu fico com a plebe Pau no cu da monarquinha É desse jeito Vira o vir aqui na rima Herda Jardim Catarina Tão abuduando com merda E agora meu amigo O biru é sagaz A porta que o Cid passou na frente Eu te estranquei lá atrás É desse jeito Caralho É desse jeito É da cidade Plantinho não é momento Plantinho é continuidade Eu vou mandando aqui Parceiro Tom é do fantoche Massimo respeito Cid e Orochi E aqui parceiro Agora vira tua casa cai Nacional você não sabe Pra lá você não vai E é preciso É pra ser o navio Mas em caô Biru biru Aqui parceiro É merecedor Não adianta meu amigo Você fica assustado Porque aqui o biru biru Te mostra no gingado Falou do giro giro E do biru biru Esse cara da badalha Do tanque Eu tiro tiro Porque você sabe Na tua cabeça Eu miro miro De vários MC do Rio de Janeiro Fael é um que eu não me inspiro Olha assim Olha bem vindo aqui Som para a bola Matalhão 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 Barulho quem gostou Da reme do prestado Do MC Biru birão Barulho para o MC Fael Barulho MC Fael Barulho para o Biru birão Barulho quem quer ver Terceiro gol Barulho 4 por 4 Agora vai pegar 4 por 1 Barulho Bem na mão família Na humildade Tá ligado O bagulho é calculoso É museu e tanque Tá ligado Péssimo respeito Mas isso é roda cultural Batalha do tanque O que vocês querem ver Sanque Isso é roda cultural Batalha do tanque O que vocês querem ver Sanque Satisfação total Tá ligado Mano Yo 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 Cê quer água para minha barba Nessa rima que tu peca Apara e te investo Pra barba e pra careca E é desse jeito Parceiro aqui Cê tá zoado Biru biru Vai elevar potência No versado Você não se inspira em mim Que ineficiência Cê não se inspira em mim Eu não sabia nem da tua existência Agora você é escroto Você não falou que é rato Então seja bem-vindo ao groto Cala a tua boca Na rima se conforma Hoje cê sabe da minha existência E da pior forma Porque é desse jeito Parceiro aqui vibora Vou te ensinar a fazer aqui A rima na hora Eu sei da tua existência Na moral Hoje eu acabo contigo vagabundo Pique a nota de um real Aê 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 Eu acabo com a tua saga Na moral aqui A rima é boa Cê tá ligado vagabundo Que é que eu não vim à toa Aê Cê sabe que eu não vim à toa Agora rima no meu Mike Abençoado E vê se sai uma rima boa Vai sair uma rima boa Esse cara aqui falou Eu não vim à toa Cê veio no rolê da tua Se te dar um giro Cê não veio aqui à toa Cê vem apanhar pro biru Apanhar não Isso aqui é bate e volta Cê tá ligado que agora Eu causo a revolta Aê Na moral vou te falar É bate e volta Eu tô batendo pra caralho E a porrada Cadê? Não vai voltar Volta e corresponde É bate e volta Eu bato Cê não volta Tá aonde Desculpa Aê Aima de momento Ele veio solta mais Deixou em casa o talento Aê Eu tô na sua frente Eu imbecil Cê sabe que A sua casa caiu Aê Na moral Eu tô aqui na sua frente Tira a moita Que cê vai me enxergar Indigente Aê 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 F uriau Caralho Abô A resposta de vocês É verdade Fael Virubiro Virubiro Bira Fael Batalha Épica Do thunk Barulho Quem gostou Da reme Do freestyle Do terceiro cards barulho Barulho Para as umas do Fael Barulho Para o mc Fael Barulho Pro Birubiro Virubiro Classificada Para a próxima fase